Este prémio tem vindo a assumir uma cada vez maior importância para quem concorre, para ANS, que é a entidade promotora e para o decidente empresarial português. Porque de ano para ano nós vamos notando mais consistência nos projetos, mas também ideias mais ligadas com o mundo real. Uma grande aposta na investigação, no conhecimento, em criar instrumentos de gestão verdadeiramente bem fundamentados, com soluções de imediato, mas com soluções a futuro. Uma grande preocupação com a sustentabilidade nas três vertentes, da preocupação com o ambiente, da preocupação com o bem-estar com as pessoas, da própria preocupação com as questões da governança, da governance, e com a apresentação de soluções muito, eu diria que trabalhadas, muito pensadas e muito disponíveis para serem testadas, para serem avaliadas e para serem reformuladas. Eu diria que o tecido empresarial português tem muito a ganhar, se vier beber, não só àqueles que vencerem este prémio hoje, mas se vier ver quais foram os projetos a concurso, se eles foram selecionados, é porque têm verdadeiramente importância, porque são importantes e porque têm algo que nós podemos ir buscar para as nossas práticas diárias, para as nossas empresas, e com os quais ficaremos certamente a beneficiar, se olharmos, se entendermos o que está ali e se aproveitarmos algumas ideias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí